E te fez conhecer também Muita gente Ou você ficava fechada naquela coisa de rankear Que legal Como é que foi isso? Eu conheci muita gente Tanto que uma das minhas melhores amigas hoje Eu conheci no Overwatch Conheci ela no Overwatch Conheci muita gente no Overwatch Por gente que Leva uma amizade pra vida toda A primeira pessoa que narrou junto comigo Eu conheci no Overwatch também É a minha amiga até hoje E me apresentou muitas pessoas O Overwatch foi muito bom Pra esse desenvolvimento Eu sempre fui muito tímida Extremamente tímida Então o Overwatch, o competitivo Foi o que pouco a pouco foi tirando Minha timidez Uma coisa que eu ia te perguntar Eu sempre fui fã de shooters Eu jogo desde o Doom nos anos 90 E eu sempre gostei muito de Overwatch E ele tem uma pegada muito interessante Eu acho que pras mulheres Pras minorias Ele tem uma questão de representatividade Que é muito legal Que é muito Que é inclusive de verdade Aquela coisa faz de conta Ah, bota Bota uma mulher aí Sexualiza a mina inteira Bota O negro Mas você vê que é uma coisa só de cota Você vê que tem um desenvolvimento Dos personagens E eles tem uma profundidade Que me parece bastante orgânica Você tem essa sensação Você tem algumas ressalvas E você acha que o Valorant Pegou bem esse gancho do Overwatch? Pegou O Valorant pegou muito bem Tanto que a gente vê no Valorant É campeonatos afora Feminino Tipo, trazendo a tona Tênis presencial Mas no Overwatch também Foi muito importante Porque era aquela situação Quando a gente via que A campeã Estava sendo sexualizada Tipo, ah Por roupa Por alguma coisa A comunidade se reclamava E a Blizzard tirava Tipo, não Vamos mudar então Então, tipo Eles estavam bem presentes Ouvindo Principalmente as mulheres O que eles queriam O que elas queriam dizer sobre isso Acho que teve uma da Tracer Que a Tracer Estava sendo muito sexualizada Por causa da roupa dela E eles foram lá e mudaram Teve a May também Que acho que entrou nesse contexto Que estava sendo muito sexualizada E eles foram lá e tiraram Teve personagem que mudou de nome Você lembra disso? Mudou Que agora ele chama Cassidy Ele acabou sendo mudado de nome Porque, né Descobriram o que acabou acontecendo Dentro da Blizzard A comunidade pediu Pra também alterar o nome dele E foi mudado Então a Blizzard Era aquela empresa Que sempre te ouvia Então, ó A gente tem um problema Pô, não estamos gostando Aqui da roupa da Mercy Então, não Vamos mudar Então a Blizzard Nesse sentido Ela atendeu muito bem Todas as jogadoras E Você falou que O Valorant pegou muito isso E você Como caster Você sente que As minas estão mais unidas Nesse cenário E até pegar aqui Uma pergunta da Sabrina Que ela mandou aqui Como você enxerga A presença feminina No meio gamer? Responde essa pergunta Também mais geral Tá muito forte A presença feminina No meio gamer Hoje Porque antigamente A gente sabia que Era muito difícil Você ver Tanto no casting Como jogando Uma mulher Era bastante criticado Então, tipo Hoje a gente tem campeonato Hoje a gente abre uma transmissão A maioria, tipo É mulher narrando É mulher comentando É mulher apresentando Então a gente tá bastante Inserida no cenário hoje Então a gente vê Que o cenário hoje Abre as portas pra gente Deixa a gente entrar Tudo bem que Em algum momento ou outro Vai existir, né Aquele machismo ali Machismo aqui Vai acontecer Que isso realmente Não tem como impedir Mas sim Hoje em dia A gente tá sendo muito Bem representada Seja em campeonato Seja em evento Seja jogando Como a gente viu, né Até mesmo o Valanche Que fez aquele presencial Feminino Do Game Changers Que também foi muito bom Foi o cast totalmente feminino Hoje você se sente Mais à vontade Pra jogar online E abrir um chat? Sinto Sinto Antigamente eu não sentia isso Tanto que eu nunca usei Nome feminino Em jogo Era sempre aquele nome neutro Sério? Nunca usei Até hoje? Não, hoje eu uso Hoje eu já sinto Mais tranquila E usar Mas eu nunca usei Antigamente Eu que nem Eu jogava muito Overwatch E eu não deixava Assim um nome feminino Tipo, eu deixava ali Um nome neutro No momento Aí tipo Tinha call de chat Voice Eu não falava No LoL também Eu jogava LoL Era nome neutro Então tipo Era toda situação Ah, tem chat de voz Nunca falei Tipo, hoje Eu tenho um pouco Mais de liberdade Pra acabar falando Em chat de voz Tchau Obrigado.